Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 20 versículos 27 a 40 Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-nos por escrito se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora, havia sete irmãos O primeiro casou e morreu sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos Por fim morreu também a mulher Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida os homens e as mulheres casam-se Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer Pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou na passagem da sarça Quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Deus não é o Deus dos vivos Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos Pois todos vivem para ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Há perguntas e perguntas Perguntas feitas com sinceridade de quem quer saber Perguntas feitas como que a preparar uma armadilha Para ver se o Senhor viesse a cair nessa armadilha Mas ele é muito mais inteligente do que todos os seus interlocutores juntos E por isso ele responde com sabedoria As pessoas inventam uma história em verossímio Uma mulher que teria casado com sete irmãos Só que por trás havia o que? A ideia das pessoas serem proprietárias da mulher E nosso Senhor responde Mostrando primeiro que a verdade da ressurreição Já era prevista, já era compreendida anteriormente E mais agora, exatamente quando ele vem E ele que é o Senhor da vida Ele que morreu e ressuscitou Mais ainda, essa realidade é colocada em relevo E deve ser acolhida, acreditada, recebida por todos nós Como viver esta palavra? Não fomos feitos somente para essa terra Fomos feitos para a eternidade Fomos feitos para a comunhão plena com Deus E nós acreditamos nessa verdade E queremos ir atrás da força da ressurreição de nosso Senhor E da garantia da nossa ressurreição pessoal É palavra de vida eterna E da garantia da nossa ressurreição de nosso Senhor E da garantia da nossa ressurreição 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 Obrigado.